Diego, grande fita de fora da área, mais uma fita, pode abrir no pará, ele prefere voltar tudo com o Trauco Trauco domina, tem espaço, curtinha com o Everton, bateu! Olha, explosão! Gol! Isso, quando vai o Diego joga a bola no segundo pau, muito forte, subiu de cabeça sozinho! Pode ser agora! Olha, explosão! Gol! O Duplamengo! Gol dele! Estreante! Mais um gringo no Brasil!